Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, infundir, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Amém. Nesta hora do Ângelos, reunidos em oração, nós lembramos que hoje é dia de São Mateus. Rezemos com todos os paroquianos que vêm preparando esses dias para a festa que esta paróquia vai estar realizando no dia de hoje. Lembramos que São Mateus descreve as promessas de Deus logo no primeiro capítulo, o começo de uma nova história, e ainda falando de Maria, São Mateus, no primeiro capítulo, no versículo 25. Maria deu à luz um filho e José deu a ele o nome de Jesus. São Mateus deixou tudo imediatamente, pondo de lado a vida ligada ao dinheiro, ao poder. A Igreja celebra hoje, de forma especial, a vida de São Mateus. Apóstolo e evangelista, cujo nome antes da conversão era Levi. Morava e trabalhava como coletor de impostos em Carfarnaum, na Palestina. Quando ouviu a palavra de Jesus, segue-me, deixou tudo imediatamente, pondo de lado a vida ligada ao dinheiro, ao poder, para o serviço de perfeita pobreza, a proclamação da mensagem cristã. Mateus era um rico coletor de impostos e respondeu ao chamado do Mestre Jesus com entusiasmo. Encontramos no Evangelho de São Lucas a pessoa de Mateus que prepara e convida o Mestre para a grande festa da despedida em sua casa. Assim, uma numerosa multidão de publicanos e outros tantos condenados aos olhos do povo sentaram-se à mesa com ele e com aquele que veio não para os sãos, mas sim para os doentes, não para os justos, mas para os pecadores, chamando-os à conversão e à vida nova. Por isso, trocado pela misericórdia daquele a quem olhou e amou no silêncio e com descrição, livrou-se do dinheiro fazendo o bem. É no Evangelho de Mateus que contemplamos mais amplamente trechos referentes ao uso do dinheiro, tais como não ajunteis para vós tesouros da terra onde atraça o caruncho e ainda não podeis servir a Deus e ao dinheiro, disse São Mateus. Com Judas, porém, ficou em cargo da caixa da pequena comunidade apostólica que Jesus formava com os seus. Mateus deixa todo o seu dinheiro para seguir a Jesus e Judas, ao contrário, traz Jesus por 30 moedas. Este apóstolo a quem festejamos hoje com toda a igreja, cujo significado do nome é dom de Deus, ficou conhecido no cristianismo nem tanto pela sua obra missionária no Oriente, mas sim pelo Evangelho, que é guiado pelo carisma extraordinário da inspiração por descrever, entre os anos 80 e 90, na Síria e Palestina, grande parte da vida e ensinamentos de Jesus. Celebramos também seu martírio, que acabou fechando com a palma da vitória o testemunho deste apóstolo santo evangelista. São Mateus, rogai por nós. E do Evangelho de São Mateus, o capítulo 9, versículos de 9 a 13, assim diz. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, Por que vendo o vosso mestre, por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa? Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Pela intercessão de São Mateus, pelas mãos de Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Amém.